Cheguei, estou rodando e cheguei Vamos ver quem chega primeiro Quem vai dar um alô para o Wilson Sampaio Domingo, hoje dia 20 de junho de 2021 É isso aí Vamos ver quem chega para falar Já chegou uma pessoa aí E provavelmente vai falar comigo Espero que sim, largar o joinha Que é importante, porque hoje estarei falando aqui Dicas que eu vejo sempre os grandes youtubers falando De como você conseguir, de maneira correta Os mil inscritos Vai ter polêmica Ah, vai Outra coisa que eu achei interessante Hoje, ao participar de uma live Uma pessoa Se queixou de que não estava conseguindo abraçar os amigos Canal da Lucinha, minha linda Minha linda, boa tarde Boa tarde, minha querida Canal da Lucinha Três pessoas na live Apenas um joinha Hoje estarei dando dicas Dicas essas que muitos grandes já deram Isso aí já é uma coisa batida, rebatida Mas eu entrarei em detalhes Um detalhe em que você venha realmente entender Como deve funcionar a coisa Que não adianta a gente forçar barras Porque você pode ser prejudicado Olha Rosângela Aparecido Carvalho Paz do Senhor Irmão, boa tarde Feliz domingo Para você, família Deus te abençoe Porque será Irmão Eu fui fazer amizade Não estou conseguindo fazer amizade comigo É o seguinte É exatamente isso que eu vi na live da nossa querida Creuza Alguém estava lá sem conseguir fazer amizade O YouTube tira, tira Algumas amizades tiram Mas você precisa fazer uma limpa nas pessoas que lhe abraçam Que você abraça Que você abraça É preciso que você vá na sua parte Lá nos seus amigos E se desinscreva de alguns Que não lhe visitam Pronto Isso é uma polêmica Isso é uma Ah, você está sendo muito radical Não No que lhe serve um inscrito Que ele se inscreveu Não vê seu conteúdo Não deixa um comentário Não deixa um joinha Não faz nada por você Então para que você quer essa amizade? É você vai lá e se desfaz dele Eu sou assim Sempre fui assim Não vou mudar E aí se você fizer isso E tirar 10 Isso Isso eu já vi na prática Aconteceu comigo Eu fui lá Tirei 10 Voltou ao normal Pronto Me desfiz de 10 amizades E voltou Voltei a abraçar as pessoas Isso acontece quando você Passa o limite De inscritos No dia Ou no mês Nos 28 dias É muito É Muito comum Isso acontecer Com os amigos Viu? Rosângelo Eu fui ontem Aconteceu Eu perdi 80 amizades O Youtube está tirando Ó Rosângelo Não me leve a mal Meu amigo Mas você tem ido em lives De links Em que as pessoas Ficam colocando link E Vai Se inscreve E sai E tal E toma de link E toma de link Que isso acontece muito Com essas amizades Porque essas amizades Gente Não traz benefício algum Algum A pessoa se inscreve O Youtube vai perceber Mais cedo Mais tarde Ó Olha o que aconteceu Ontem Ontem não Essa semana Né Essa semana Eu fiquei sabendo ontem Mas foi e aconteceu Essa semana Um canal Do Gerson Albuquerque Com quase 9 milhões De inscritos Ele simplesmente Perdeu o canal Ele fez um vídeo Que ele faz Ele faz pegadinhas E ele faz Umas pegadinhas Meia que Pesadas Né E Ele Foi para análise Ele pediu revisão E perdeu o canal Simplesmente perdeu o canal Né É Porque quando O Youtube Age Ele não age Hoje Imediatamente Não Por exemplo O Donkey Que é um amigo meu Que ele sempre vinha Fazer comentário Ele tinha 4 milhões De inscritos 4 milhões De inscritos Um vídeo Que ele fez Em 2015 Fez ele perder A monetização Então Veja como é Que o Youtube Funciona Então não vamos Sabe Procurar trabalhar Errado aqui Porque mais cedo Mais tarde O Youtube Vai descobrir Vai ferrar Meio mundo de gente Então Eu trabalho certo Mas não ter confusão Com o patrão Carvalho Foi Peraí Peraí Foi ontem Aconteceu Eu perdi 80 amigos Isso aí O Youtube tira Não tem pra onde ir Eu tirei 11 hoje Pronto Aparecido Carvalho Foi Carvalho Peraí Fazendo aparecer Carvalho Foi Amisades Link Aplicativo também Ó O Youtube Tira mesmo Cara Porque é proibido O Youtube Não permite Troca de inscrições Tá Isso tá Bem explícito Nas diretrizes E você pode Inclusive Perder seu canal Por causa disso Então Faz mais não Cara Tá Não conselho Pra você ter ideia O Donkey Donkey 13 O canal Donkey 13 Ele tinha Ele tinha 4 milhões e poucos mil Inscritos 4 milhões Ele fez um vídeo Em 2015 Passando um trote Que era Na época comum Só que as regras Do Youtube Era outra E ele foi punido Agora Foi punido Agora Então Ele não vai pegar Todo mundo agora Ele vai pegar Mais cedo Ou mais tarde Ele vai pegar E aí Aconselho A não fazer Mais esse tipo De amizade É Deixa eu ver Canal da Lucinha Rosângelo Aparecido 80 amigos É um número Grande mesmo Muito grande Muito grande Você perder Você perder 80 É exatamente As amizades Feitas A base De links Mas não Cara É um conselho Curidor Zé Manuel Cantou Will Sampaio Ele só Ele só Ele só tira Se for A base De troca O Youtube Ele só tira As inscrições Se for A base De troca Agora Tem também A possibilidade De ser o seguinte As pessoas Achando que está Lhe ajudando Entra com Contas Inativas O que são Contas Inativas São contas Que as pessoas Criam E dizem Que é o exército O exército Vou entrar Com o meu exército E aí vai lá Abraça seu canal E aí o Youtube Tirou o bocado E vem tirando Várias Contas Inativas Quais O que são Contas Inativas Contas Que você Não tem canal Contas Que você Não usa Nenhum Nada Do Google Não recebe E-mail Não manda E-mail O Youtube Tira Pode ter certeza Que tira E sem pena Sem dó E sem piedade Vai lá E tira mesmo Tá bom É Canal Joana Dias Quanto tempo Minha querida Muito bem-vinda Vamos compartilhar A live Gente Compartilhando A gente Pode Tá dando As dicas De como ganhar Mil inscritos De forma Correta Claro Aqui na plataforma Luana Dias Zé Manuel Cantor Tá falando com O canal da Lucinha E Rosane Aparecido É Conta fake Não Não é conta fake Não É Veja bem É Eu tenho duas contas Eu tenho duas Mas eu nunca Com essa conta Eu nunca abracei Ninguém Nem mesmo Dei joinha Joinha Eu não dei Certo No início Eu cheguei a dar Mas eu Li A respeito Dessas contas Inativas E não Não fiz mais isso É Veja bem Eu tenho uma conta Minha Que tem o meu canal E tenho uma conta Que é um e-mail Que eu recebo Mensagens E e-mails Dos meus inscritos Que está no meu canal Inclusive Não é o mesmo e-mail Do canal É o canal É o canal É o canal Canal Wilson Sampaio Arroba G-mail .com Essa conta Minha Eu não uso Para nada Eu só recebo E mando e-mails Só É um G-mail Eu não abraço Ninguém Com essa conta Mas as pessoas Tem outras contas Certo E aí Para lhe ajudar Vai lá Se inscreve No seu canal É Deixa o joinha Né É Às vezes até comenta Para lhe ajudar Tem várias pessoas Que vem no meu canal E faz isso Eu até já andei pedindo Para as pessoas Não fazerem isso Venham com sua conta Original Né Mas As pessoas Sempre acham Que estão ajudando E Aí Depois o YouTube Vai lá E Tira tudo Tá Ele já andou Fazendo uma limpa E braba Danada Deve estar voltando A fazer É Choveu aqui Luana Dias Boa tarde A todos É Manuel Luana Dias Olá Patroa Gente Vamos compartilhar A live Que hoje É apenas Uma hora De live Depois eu faço Mais uma hora Lá para as 8 8 e meia 8 e 15 8 e meia Eu faço outra live Tá Só que essa live Voltando às origens Sem muita Sem muita confusão Sem muita Tecnologia Só no celular Do celular Para vocês De vocês Para o celular Tá bom 6 joinhas 6 pessoas Na live Luana Dias Zé Manuel Cantor Tudo bem Gente Eu tenho uma coisa Para mostrar Para vocês Cadê? Aqui Olha que coisa Maravilhosa Tchau Tchau O Emmanuel me convidou Para entrar no grupo de amigos Fui então interagindo E assim ganhei mais inscritos O Emmanuel me convidou Para entrar no grupo de amigos Fui então interagindo E assim ganhei mais inscritos Mas não parou por aí E o amigos daqui eu não saio O Emmanuel me falou Vai na live de Wilson Sampaio Lá fui bem recebido Encontrei muita amizade Posso até fazer uma lista Começando com a universidade Que coisa boa Coisa legal Esse é o Roberto Dida A gente que não conhece o Roberto Dida Vai lá e abraça o Roberto Dida Que ele é um amigo fiel Um amigo, sabe Cantor, compositor Do estado de Aracaju Luana de Wilson Sampaio Estou me recuperando Pontinho, pontinho Às vezes venho aqui E fico na noite ouvindo Ainda bem Mas graças a Deus Você está se recuperando Vai se recuperar Vai ficar firme e forte Para estar sempre aqui com a gente E eu também indo em sua live Eu gosto de ver você Luana Dias Rosas Anjos Oi Gosto de ouvir Da sua narração Aquela menina mansa Mas que não come nada de ninguém Porque eu gosto de você por isso Rosas Anjos Aparecido Boa, melhoras para você Luana Dias Vou orar por você Gente Por falar em orar Rosas Anjos Eu vejo que você é um rapaz Muito religioso Tem uma amiga nossa A Annalice Annalice É uma menininha Ela está com câncer E está no hospital Está internada Está em um estado bem Bem Sabe, eu não sei nem como falar E queria orações O nome dela é Annalise O canal dela É Vlog da Alice Vlog da Alice E A gente fez até na época Uma campanha Para conseguir inscritos Para ela Para ela chegar a mim O sonho dela Era ter me inscrito Para liberar a câmera Porque ela queria se sentir Uma youtuber A gente conseguiu E infelizmente Ela Deve uma recaída Muito brava Ela fazia Quimioterapia E está internada Nesse momento A gente não sabe Exatamente como está O estado dela Eu sei que está internada Fiquei sabendo ontem E a gente está pedindo Que as pessoas Orem pela Annalice Tá bom E toda a família dela Eu agradeço Você que é religioso Por favor Se fizer uma oração Para o Annalice Nossa amiguinha Annalice Eu fico muito agradecido Ana Zebral Boa tarde De Sampaio De Sampaio E todos Por Creuza Estamos juntos Valeu meu irmão Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Luana de Rosângel Oi Luana de Sampaio Estou me recuperando Eu já li isso Gente vamos compartilhar Essa live Para que mais pessoas Cheguem E ouçam O que eu tenho a dizer Com relação a Como ganhar mil inscritos Da forma correta Muita gente perde Amigos Perdem Muita gente ganha Ô Angelo É até bom Que você veja isso Eu vou dar um Ctrl V Para mostrar A tela do meu computador Mostrar a tela Do meu computador E eu vou aqui Deixa eu ver aqui Ver mais Ó Espero que vocês tenham Deixa eu ver se está minuto Está minuto Ótimo Vamos lá Aqui Eu vou puxar aqui E vou botar Inscrições obtidas E agora Vou puxar aqui Perdidas Ó Nos 28 dias Wilson Sampaio Vamos lá Inscrições obtidas 107 Está vendo Perdidas 49 Isso em 28 dias Está vendo amigo Então isso é comum Acontecer Aqui no YouTube Eu tenho 107 Eu ganhei 107 E perdi 49 Isso Por exemplo Se eu botar 365 dias Olha o Baque Repare Olha para isso Vamos lá 1723 Eu ganhei Perdi 1871 É complicado A gente sempre está perdendo A gente sempre está ganhando E é por aí Entendeu Então a coisa Não é fácil Não é fácil mesmo Tá Deixa eu ver aqui Rosane Carvalho Logo Deus vai fazer Uma obra na vida dela Com certeza mesmo Muito obrigado Cana da Lucinha Ana Zé Braul Boa tarde amiga Elenice Gomes Crochê Vim pela Creuza danada A turma Gente Eu sou fã Dessa turma De crocheteiras Cara Eu nunca vi Uma turma Tão unida E grande Eu fiquei Decepcionado Quando eu vi Alguns youtubers grandes Falando de nicho É que tem um nicho De dia a dia Tem um nicho De tecnologia Tem um nicho De gamer Tem um nicho E não falou Das crocheteiras Gente É uma turma Imensa Que tem aqui Na plataforma Eu não sei Como é o CTR Dessa turma Mas eu sei Que o CTR Que mais ganha Aqui na plataforma É o CTR De Do nicho Que mostra o dia a dia As coisas Que fazem em casa Lavando o prato Fazendo comida Essas coisas Isso Eu sei que o nicho Já chegou Até 16 dólares 16 dólares Já o Como é que se diz Gamer Que eu achava Que era bom Aqui na plataforma Não é tão bom assim E aí Teve gente Que contestou Achou o que eu falei Errado Mas não fui eu Quem falei Os caras que falam Eu só repeti Deixa eu ver aqui Você Bonito Oficial Cleidinha Ascioli Boa tarde Amigo Boa tarde Minha querida Seja muito bem-vinda Elenice Vim pela Creusa Já vim aqui A paz do Senhor Muito obrigado Elenice Eu tenho pedido aqui Já que eu vejo Quando a pessoa Chega aqui Dizendo a paz Eu sei que é religiosa Nós estamos com Com a amiguinha Nossa A nossa querida Ana Alice O vlog da Alice Ela tem câncer A gente fez uma campanha No passado Logo no início Do meu canal Fiz uma campanha Para ajudar ela A chegar aos mil inscritos Que ela tinha o sonho De ser youtuber Ela achava Ela pensava Que ser youtuber Tinha que abrir Mil inscritos Para poder abrir A câmera dela A gente conseguiu Fazer isso Conseguimos Os mil inscritos Para ela E nesse mesmo tempo Ela estava fazendo Quimoterapia E ela teve uma piora E ela está Nesse momento Internada Nós estamos orando E peço que vocês também Orem pela nossa Querida amiga Ana Alice Tá bom? É de coração Esse pedido Que eu estou fazendo A vocês Lucinha Obrigada Sara Conta o crochê Boa tarde Minha querida Seja muito bem-vinda A crocheteira Que pinta Já na jaca Boa Colha a jaca Porque a jaca Alimenta uma família Na verdade É a crocheteira Que pinta Eu sampaio Não sei o que é mais Vou encarar Não é fácil Minha querida Ontem eu falei Até na minha live Que um youtuber Com mais de Oito mil Oito milhões De inscritos Oito milhões De inscritos Perdeu o canal Ele fazia Ele fazia pegadinhas Pegadinhas Essa Que algumas Eram um pouco Braba Para a plataforma Mas A plataforma Nunca Contestou Mas Eu acho Eu posso Ter enganado O que aconteceu Com ele Ele fazia um negócio De um pepino Ele botava o pepino Dentro das calças Para dizer que Por aí você chega Que não era Coisa muito Agradável Para quem não gosta Desse tipo de conteúdo Mas Ele fazia muito isso Esses vídeos E Recentemente Apareceu uma coisa nova No Youtube Em quando você vai Postar um vídeo Que você tem que marcar lá Que Esse vídeo Tem Sabe Cenas De sexo E não sei o que Coisa desse tipo Tem que avisar Ao Youtube E eu acho Que ele não andou avisando Em nenhuma Desses vídeos Que ele fez Esse vídeo Alguém pode ter Denunciado ele E o Youtube Bloqueou ele Ele recorreu E aí Quando você recorre O Youtube Vai fazer uma análise Profunda Do seu canal E viu Deve ter visto Vários vídeos dele Com esse negócio Do pepino E aí ele perdeu Em definitivo o canal Complicado 8 milhões E Quase Chegando a 9 milhões De De inscritos No canal De ele Ele perdeu Gerson Albuquerque É perigoso O que se posta Você pode perder O canal Até pela Thumbnail Vá por mim Crocheteiro Por Jaqueline Boa tarde Amigo Boa tarde Meu querido Seja muito Bem-vinda Canal da Lucinha Crocheteiro Essa live Hoje Ela é dividida Em duas partes A primeira parte É essa Que eu uso Essa tecnologia Que vocês estão vendo Que seja Bem-vindo Aqui Aqui está O Pix E também É A conta Poupança Da nossa querida Amiga Adel Do canal Meu mundo Através De janela Para a gente Puder ajudar Quem puder Ajudar com Um real Um real Cinquenta Dois reais O que puder Sabe Ajuda bastante Adel Que ela precisa Comprar Fraudas Produtos De higiene Pessoal E ela Precisa Muito Da nossa Ajuda Tá Então está O Pix Dela aí Então Essa live Tem essa primeira hora Que é Uma hora De live Seja Dezoito Hora Tenho que Pegar a esposa No trabalho E no meu retorno Entre oito Oito e meia Eu abro Outra live Sem tecnologia Apenas o celular O celular E eu Certo Ana Zebral Canal da Lucinha Obrigada É rapaz Sara Conta o crochê Está de olho Ela Triplo E dando É isso Que eu Acho Sabe Gente O que A Sara Faz Ela faz Com maestria Que é o que Vejam bem Ela faz Ela já Me ouviu Eu falando Aqui Que quem Quer crescer Tem que aparecer Não pode Ficar na Muita o tempo Todo Tem que Interagir Como ela não tem Muito assunto E as vezes Ela pode estar Até ocupada O que ela faz Ela bota Um emoji Um emoji Para vocês Saberem que Ela está aí E que ela Pode ser Abraçada E vocês Abraçarem Ela Mas quando Foram abraçar Pelo amor de Deus Gente Assistam O trabalho Dela Anota no papel Primeiro Não precisa sair Da live Anota no papel O nome Dela Sara Conto Crochê Pronto Aí o que vocês fazem Quando terminar a live Vocês vão lá No cantinho Dela Sara 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 Couto Crochê Assiste Um Trabalho Dela Deixe um comentário Relevante Ao que vocês viram Deixe o like E aí sim Abraça o cantinho Dela Porque quem quer crescer Tem que aparecer E quem E se você não quiser Perder essa inscrição Tá Faz assim Faz a coisa certa Essa é a maneira Correta De se fazer Amigos Amizade Tá bom Deixa eu ver aqui Creuza Crochê Artesanato E Sampaio Boa tarde Paz do Senhor Boa tarde Creuza Crochê E Artesanato Minha amiga querida Que eu continuo pedindo Para que as pessoas Orem Pela nossa amiga Annalice O vlog da Alice Que ela tem câncer Ela estava em tratamento Há algum tempo atrás Eu fiz uma campanha Com os amigos Para a gente conseguir Mil inscritos Que ela achava Que o sonho Dela Era ser youtuber E para ser youtuber Ela tinha que ter Mil inscritos Para liberar a câmera E ela poder fazer Live Não chegou a fazer isso Ela está internada Ela está internada E o estado dela Está bem Bem preocupante Tá E a gente está orando Fazendo essa corrente De oração Para a melhora Da nossa querida Annalice Annalice Vlog da Alice Tá bom Deixa eu ver aqui Estou pensando Quanto crochê Aprendi direitinho Eu sei Vida no sítio Por Janete Reis Faz uma live Para a gente Ganhar inscritos A forma correta Que alguns youtubers Falam Vamos lá Eu vou falar logo Começar a falar Vai tudo de um contexto Não adianta Você esforçar Espera aí Hoje mesmo Hoje mesmo cedo Logo aqui no início Da live Que foi com o meu amigo Rosângelo Aparecido Ele perdeu 80 amizades Esses dias Tá Então não adianta Fazer amizade A base de troca A forma correta O que eu tenho Eu vou falar aqui Eu vou falar O que os grandes youtubers Tem falado De como Pode ver Se vocês procurarem Na plataforma Como ganhar Mil inscritos Como ganhar mil inscritos Vocês vão ver Sempre os caras falando A mesma coisa Faça uma boa Sabe Arrume seu cantinho Arrume seu canal Faça um banner Bem elaborado Faça suas thumbnails Arranje um bom título Tenha um bom conteúdo Sempre eles falam isso Sim Todos eles falam isso Pode ver aí Eu já pesquisei Milhões E todos eles falam isso Mas o que eu sei Que tem resolvido Que tenho conseguido Inscritos Nada mais é Do que Fazer o meu trabalho De forma correta Eu tenho lá Eu procuro fazer A thumbnail certa O título Que faça com que a pessoa clique Eu procuro ter um conteúdo Que eu tenho percebido Gente Que quando eu faço vídeos Fora de casa Eu tenho mais visualizações E ganho mais inscritos Eu só ganho inscritos Nos shorts Nos vídeos shorts Aqueles vídeos Curtinhos Nos vídeos grandes Normais Eu não ganho É muito raro Eu não sei quando é Na rua Aí eu ganho inscritos Sabe Essa é a forma Eu mostrei aqui agora Vou mostrar de novo Aqui o que é que acontece Repara aqui Eu tenho aqui Olha aqui Em 365 dias Eu ganhei obtidas 1.723 inscritos E perdi 871 inscritos Isso em 365 dias Se eu botar todo o período Vamos lá Todo o período Olha como vai ficar A coisa Está até demorando De calcular Vamos lá Pronto Ele mostrou aqui Mostrou aqui Eu ganhei 4.912 Eu ganhei 4.912 E perdi 2.005 Entenderam? Então É normal Vocês perderem É normal Vocês ganharem Mas eu ganho Mais vídeos É o que eu estou falando Nos vídeos shorts Tá Eu tenho ganho Muitos Muitos inscritos No vídeo shorts E nos vídeos Que eu faço Fora de casa Como eu fiz agora Da vacina De minha esposa Que ela foi Ser vacinada Eu fiz o meu também O indo ser vacinado Tá Os vídeos Que eu faço Fora de casa Eu ganho Inscritos Tá bom? É Deixa eu ver aqui O que foi que aconteceu É O senhor Para o que tem Para que fazer Para ter Esses comerciais Os comerciais É Deixa eu ver aqui O Bernardo Foi apontado Olha o que é nome Os Bernardo Olha foi Não precisa não Minha linda Deixa eu botar Eu botar Já disse Isso aqui Não tem problema Não Tem problema Não A não ser que ele tenha Feito Olá amigo Boa tarde Tudo bem Tranquilo Já trouxe ele de volta Os Bernardo Foi ocultado Já desocutei você Viu Deixa eu ver aqui O que tem que fazer Para ter Esses comerciais É monetizar Né querido Você tem que monetizar Seu canal E para você monetizar Você tem que ter mil inscritos E quatro mil horas E quatro mil horas assistidas Tendo um tema Tendo um tema Tendo um tema para se falar Um bate papo com sua esposa Muito legal Gostei Sou perfeito Imagem perfeita Tudo Maravilha Tá Gostei do que vi Parabéns meu querido Pela primeira live É E sempre que tiver live Manda o link para mim Que eu divulgo Para você É Essa não foi Eu achei Né Eu achei Você não mandou o link Para mim Aí Eu fico meio que Eu gosto de receber o link Antes Para eu poder Compartilhar com os amigos Zé Manó cantou Jonas Vai Olá Irmão Olá Jonas Meu querido Membro É Cantou Opa Beleza É Desculpa aí Jonas Eu não Não tenho falado antes com você Que eu estava empolgado aqui É Mas a gente chega lá Carla Kramer Ó Que nome bonito Kramer 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 É Eu aprendo Deixa eu ver A crocheteira que pinta Boa tarde Creusa Crochê Creusar É Uma mulher Incrível É Uma guerreira Olha o olho aí da Sara É isso mesmo Quem quer crescer Tem que aparecer No lugar de aparecer aqui na plataforma Na live da gente É exatamente É vocês Interagindo no chat Para as pessoas O que adianta você ficar na moita Não fala A pessoa vai adivinhar que você está aí Não vai conhecer nunca Seu canal Então você tem que aparecer Sim Botar as caras Aí A Sara Ela não tem muito Como interagir Às vezes ela está ocupada Ela bota o olho Ela botou o olho Beleza É assim que se faz É assim que deve ser feito O Sara está corretíssima Deixa eu ver aqui Aí ela fala também Está vendo Ela está falando com a Sela Melo Crochê e outros Está vendo Deixa eu ver aqui Muito obrigado Infelizmente não vou poder permanecer Pois estou em viagem Vai lá meu querido Fica à vontade Aqui ninguém fica preso Está bom Deixa eu ver aqui O que é que eu posso fazer O que é que eu posso fazer O que é que o Crocheteiro Carra Boa tarde Os Bernardes Tudo ok Canal da Lucinha Acontece O dedo da gente É um caos sério O Crocheteiro Já trouxe de volta Meu amigo Está bom Os Bernardes Deixa eu ver aqui Zé Manuel com todos os Bernardes Fala a gente Dá a gente A Crocheteiro Que pinta Boa tarde Zé Manuel Então veja bem Os grandes youtubers Eles falam que Para vocês ganharem mil inscritos É preciso que vocês tenham o que O canal arrumado Como o de Zé Manuel Veja lá o canal de Zé Manuel É todo arrumadinho Ele tem trailer Ele tem Sabe quando você não é inscrito Você vê um vídeo logo de cara passando Quando você já é inscrito Você vê outro vídeo passando Então tem que arrumar E eu concordo com isso Agora também É preciso que você faça uma boa thumbnail Eles falam isso direto Tem que ter thumbnail Tem que ter um título Que faça a pessoa clicar A pessoa clicando no título Começando a ver o vídeo Você tem que ter ali um assunto Que prenda a atenção Para você ter a retenção A pessoa gostando Aí você O interesse Uma coisa muito boa É se usar o card Aqui é o negócio Que a gente bota aqui em cima O card E também a tela final A tela final Para que a pessoa Continue vendo outro vídeo seu Não saia Do seu canal Isso é muito importante Que vocês sempre coloquem A tela final É muito importante A gente às vezes Não dá tanta importância Mas é importante sim Tanto o card Onde você clica Já vai direto Para aquele vídeo E também A tela final Para você reter A pessoa no seu canal É muito Olha que massa Seja bem vinda Meu querido Aí Cheguei amigos É isso aí Os Bernardo São Paulo Estou aqui Pela resposta Mil Já tenho só Falta as horas As horas Meu querido Faça o seguinte Para você conseguir as horas Vídeo de estreia Mate a pau Faça vídeo de estreia A vontade A partir de 15 minutos No menos do que isso Não faça não Não aconselho a fazer Vídeo estreia De 15 minutos Menos de 15 minutos Faça de 15 minutos Para cima Live Faça live Pronto Você vai conseguir Suas horas E vídeos Vídeos Para você conseguir Suas horas Faça vídeo Um pouco mais longo Não faça vídeo Tão curto O Youtube Sugere O Youtube Sugere Que melhor Para monetizar É você fazer vídeos De no mínimo 8 minutos Eram 10 minutos Mas eles diminuíram Para 8 minutos Tá Então Ficar matando Faz vídeo de 8 De 10 De 15 É o ideal É o ideal E aí você vai ter Sim Suas horas Conquistadas Com certeza Isso vai acontecer Tá E acabar com esse negócio De ficar entrando Gente Contas Olha só Olha só Contas Inativas Parem com isso Não vai levar vocês A lugar nenhum Com esse negócio De conta inativa O que é conta inativa Eu tenho por exemplo Eu falei aqui No início da live Eu tenho Esse meu e-mail Que é o meu canal Né Que é o Wilson 51 E tem uma outra conta Que é Canal Wilson Sampaio Do Gmail Esse e-mail É para vocês Entrarem em contato Comigo É para eu Passar e-mail Né Mas não Para abraçar ninguém Não é para eu Dar joinha Para ninguém Não façam isso Quer ajudar O amigo Entre com sua Conta original No canal dele Abraça Veja o conteúdo dele Com sua conta original Para que outra Isso O YouTube Está tirando Você veja aí O nosso amigo Ele perdeu 80 inscritos Hoje Pô Vamos lá É Boa tarde Roberto Dida Bom final de domingo Pois é Roberto Dida Eu cheguei aqui Hoje começando assim Eu estou minuto Estou minuto Então você vai se ver Roberto Dida Vou trazer para cá E Pimba Gê Manoel me convidou Para entrar no grupo Amigos Fui então interagindo E assim ganhei mais inscritos Zé Manoel me convidou Para entrar no grupo Amigos Fui então interagindo E assim ganhei mais inscritos Mas não parou por aí E o amigos daqui eu não saio Zé Manoel me falou Vai na live de Wilson Sampaio Lá fui bem recebido Encontrei muita amizade Posso até fazer uma lista Começando por mover cidade Esse é Roberto Dida Meu povo Deixa eu ver aqui Roberto Dida Tá vivendo E quando é meu mundo Através de uma janela Tá aqui Meu mundo Através de uma janela Tá aqui O pix dela E a conta poupança Para quem puder ajudar Ajuda gente Essa mulher é uma mulher guerreira É uma mulher valente Uma mulher que está sempre aqui com a gente E ela Tem a felicidade na cara Sente dores o dia todo Vinte e quatro horas sentindo dor E no entanto Não tira o sorriso da cara Essa não desiste nunca É uma guerreira baiana É nordestina Ela é brasileira Tá bom E vamos ajudar com qualquer valor Gente Um real Um real e cinquenta Qualquer valor que vocês possam contribuir Ela ficará muito agradecida Porque ela precisa comprar fraldas Ela precisa comprar Produtos de higiene pessoal Lençóis Sabe Tudo que vocês imaginaram Essa criatura precisa E eu tenho certeza Que vocês podem ajudar Quem puder ajudar Ajuda Quem não puder Tem um vídeo Meu falando dela Não está monetizado esse vídeo Exatamente para não falarem mal de mim Dizeram Ah Está querendo ganhar dinheiro Às custas Da Del Silva Então não monetizeu o vídeo Vocês Por favor Compartilhem esse vídeo Del Solidariedade Zé Manoel Roberto Dinda Você vai ser sempre Meu convidado Onde é que ele falou o que Ele falou com o Zé Roberto Dinda Meu amigão Ele convidou O que é vídeo de estreia Vídeo de estreia É um vídeo normal Que você posta no YouTube Sendo que Tem um chat Como se fosse uma live Tem uma live Na live Não tem um chat Que vocês conversam Vocês interagem Pois é É um vídeo Você vai assistir um vídeo Só que Nesse vídeo Tem um chat Onde as pessoas Podem Interagir Uma com as outras Inclusive o dono Do vídeo Do canal Pode interagir também aí E você ganha As horas Como se fosse uma live Né Um Um O Zé Se eu não tiver Se eu não tiver enganado Mas Ele ganha em média Dez, quinze horas Então é muito interessante Que vocês façam Vídeo de estreia Tá bom Eu ainda farei Um 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 vídeo Ensinando a fazer Vídeo de estreia Meu mundo Através de janela Gratidão a todos Que irão ajudar E as que já ajudaram Isso Meu amor Eu amo essa mulher Ô meu Deus Deus me ajudasse Que eu pudesse ir aí Em Cabralha Em Cabralha É É É possível Pronto É Creuza Crochê E Artesanato E Sampaio Eu vou fazer E Aham Amanhã Às sete e quarenta Dez, sete minutos e pouco Aham Uma estreia É isso Amanhã Às sete e quarenta Deve ser isso Deve ser isso Amanhã tem Tem uma estreia Né Da Creuza Crochê E Artesanato Essa mulher maravilhosa Que que é isso Que que é isso Já pegou Já pegou Que que é isso O Sampaio Luana Dias Tá falando com você Vem comigo Ah sim Vamos lá Será por que O patrão Fecha o chat Depois da live Sem minha permissão Pois é Eu vou lhe explicar Por que que Quando você Ela sobe pra análise Enquanto ela está em análise É Ela desce E o chat Não vem Primeiro Não vem junto Porque o chat Também é analisado Por causa dos Spans Sabe Letras Maiúsculas Emojis Demais Mas as pessoas Acham Quando eu falo Nisso Que eu estou Errado Então Estou Errado Deixem Quem quiser Pensar Que eu estou Errado Estou Errado E acabou Luana Dias Wilson Sampaio Será por que Já li Isso Isso Tá pouco É pouco O que é isso O Wilson Sampaio O Juan de Versões Está querendo ser analisado Hoje eu não estou Hoje é domingo Rapaz Análise é a partir de Terça Quarta Quinta Terça É só no final Quarta Também só no final Na quinta-feira Se as pessoas chegarem E largarem Ou No caso Hoje também pode ser Um superchat Aí vai cair bem Não custa nada A gente receber um superchat Para analisar alguém Todo mundo pede Por que eu não posso pedir Por exemplo Aquele menino Ferramentas Vlog Analisa O canal das pessoas Esse menino também Como é o nome dele Dicas do Geli Quando o pessoal Bota o superchat Ele O Ferramentas Vlog Ele Para responder Uma pergunta Ele só responde Se a pessoa Dê o superchat Então Pá Ó Criuza 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 Luana 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 Quando ela vai O chat É fechado Não aparece Para a gente É porque Ele está sendo Analisado Também Luana Diversões Aqui Me analisa Hoje eu não estou Analisando Meu querido Dia de domingo Eu não analiso Dia de sábado Também Não Porque sábado É um papo Normalmente Que eu faço Questão De trazer Sempre alguém Para conversar Comigo Domingo Normalmente É uma live Musical Mas os domingos Que minha esposa Está trabalhando Eu não estou Fazendo É A live De duas horas Como eu normalmente Faço Então Eu estou Quebrando Por exemplo Eu vou fazer Essa live Até as 18 horas 18 horas Eu já começo Eu vou buscar Minha esposa E na volta Eu abro Outra live Sem tecnologia Sem tecnologia Alguma Só o celular Mesmo Eu e o celular E estou quase Está me fazendo Uma chamando Alguém Para subir Comigo Deixa eu ver Aqui É Creuza Você tem Limpa Tuca calor É Jaca Está na jaca A crocheteira Que pinta Saiu Pegou a jaca Pela frente Está vendo É A Sara está falando Com o Roberto Dida Creuza Procheio Vídeo Estreia De 17 minutos E pouco Já li O que é isso O que é isso Está vendo aí Luana Dias Roberto Dida Tudo bem É gente Então Veja bem Os grandes Como eu estava falando Eles fazem o que Falam que vocês Tem que Que Para conseguir Os mil inscritos Tem que ter o canal Arrumadinho Tem Tum-mail Título Conteúdo Usar o Cades Usar Os Cades E também A tela final Isso é o que eles falam Mas o que eu tenho ganho É feito vídeos Fora Acredite Eu tenho vídeo Que me dá É Ó Eu tenho vídeo Deixa eu ver se eu acho ele aqui Se eu achar Eu vou mostrar para vocês É Deixa eu ver Eu vou fechar isso aqui Vou aqui em conteúdo Deixa eu fazer aqui Conteúdo Conteúdo É um vídeo Da ainda de Bom Jesus Espaço Eu já mostrei isso aqui Inclusive A Visibilidade Visualizações Mil A Mil E vou aplicar Cadê ele? Ele aqui Esse vídeo Eu vou Eu vou Ok Ilha de Bom Jesus Espaço O Carnaval Gente Esse vídeo Eu vou aqui em estatística Desse vídeo Para vocês terem uma ideia Ó Público Vamos para o público Aqui ó Ó Ele está aqui ó Inscritos 23 Está vendo? Nos últimos 20 20 Ó Nos últimos 23 dias Deixa eu ver aqui Pera aí Ó 28 dias 28 dias Não Aqui ele não deu Vamos ver aqui 90 1 Está vendo? Nos 365 dias 13 Em todo o período Ele me deu Ó Esse vídeo Que é fora Tá? Cadê os 300 Em todo o período? Cadê todo o período? Desde o em vivo Aqui 23 É Inscritos Está vendo? Visualizações Ó Ó O que esse vídeo Me traz De visualizações Está vendo? Ele tem 1.800 Visualizações E eu vou Colocar aqui É Nos últimos 28 dias 122 Visualizações Esse vídeo É na rua Esse vídeo Eu fiz na ilha De Bom Jesus Espaço Ah Ele já me deu aí 30 centavos Isso é uma vergonha O alcance dele É 7.2 Taxa de clique Ele teve 1.200 Taxas de visualizações Isso em 28 dias Gente Tá bom? Esse vídeo Ele tem me surpreendido Tem me surpreendido Sim Então os vídeos Que eu tenho Vídeo shorts Que está sempre me dando Visualizações Não, mas dá 3 Dá 5 Dá 4 Dá 2 Dá 1 Mas dá Né? Os vídeos shorts E essas coisas Que eu faço Live Dá Dá Mas cai Cais, queridos A crocheteira Que pinta Boa tarde Meu mundo Meu mundo Através Minha migagem Do pix Que está aí na tela Para quem puder ajudar Tá bom? Velociste Escarlate Game oficial Por que aparece Raio vermelho Nos shorts? Não Aquilo ali É simbolizando Identificando Que ali É um vídeo Shots É um íconezinho Que está embaixo Isso aí Inclusive Eu já mostrei aqui Deixa eu ver se eu acho aqui É Que vai mudar O Youtube Estúdio Tá? O Youtube Estúdio Irá mudar Gente É O Adriel Até mostrou E tal Mas ele não falou Também o que eu falei Que foi uma Uma coisa até Exclusiva Né? Da minha live É Deixa eu ver aqui Se eu acho É Foi aqui Cadê? É esse? Deixa eu ver Deixa eu abrir aqui Pra ver É Pã 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 Deixa eu ver se abre Se abrir eu mostro pra vocês É Abrir Abrir É isso aqui Vou abrir Pronto Vamos lá Isso Beleza Ó Deixa eu chamar o Zoom Botar o control O que é que vai acontecer No Youtube No aplicativo do Youtube Ó Deixa eu puxar isso pra cá Aí Pronto Ah Nosso amigo Arrudão É O botão Explorar Tá vendo Que tá aqui embaixo Esse botão Explorar No Youtube No Youtube No aplicativo do Youtube Ele vai sair daqui E nesse lugar aí Vai entrar o botão Shorts Que você vai estar fazendo Como se fosse No 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 Instagram Né? Que você joga pra cima E aí vai passando Outros vídeos Vai mais outros vídeos Mais outros vídeos Tá E esse botão Explorar Ele vai vir cá pra cima Ele vai ficar aqui em cima Entenderam? Ele vai ficar aqui em cima O botão explorar Tá E aí É É O Youtube Tá Já fez essa modificação Lá nos Estados Unidos E chegou Aqui pra gente Vai chegar aqui pra gente Em breve A primeira mudança Foi botar o ícone Nos video shorts Um ícone Vermelho Tá sendo um raio Vermelho Pra aparecer No cantinho Da miniatura Do vídeo Ok? Tá dado o recado É Tá Mas fiquei Na turda Onde acho Esse tal chat Chat é o que você está Rapaz O chat É o chat Né? É o chat É o chat Tem gente que fala chat Tem gente que fala chat Mas o certo é chat Né? É O chat é o bate-papo Que vocês estão tendo aí Isso aí é chat Tá bom? É O flash De Brasília Eu venho aqui Carrocheteiro Boa tarde Meu mundo Creuza Crochete O que é isso? O que é isso? Tá falando Olha que massa É rapaz Então É isso aí gente É Hoje Entre oito e oito e meia Estarei abrindo outra live Conto com a presença De vocês Para a gente bater Aquele papo legal E se de repente Como ontem Ontem eu falei Na segunda parte Uma novidade Que aconteceu Aqui na plataforma Com o Gerson Ambuquerque Que é um canal De pegadinhas Que ele perdeu o canal O Youtube Cancelou o canal dele Porque ele fez Um tipo de vídeo Que alguém deve Com certeza O que deve ter sido Foi isso Ele fazia Ele colocava Dentro das calças Um pepino E se aproximava Das pessoas Então ele fez Uma brincadeira Com uma atriz Não sei quem é Essa atriz Ou o que foi Que o bicho Pegou pro lado dele E alguém denunciou E ele perdeu O canal dele Porque quando O Youtube Recebe uma denúncia Ele aproveita E analisa Todo o canal Ele recorreu Foi feito ainda Outra análise Manual E aí chegar A conclusão Que ele não teria Mais direito Ao canal dele Ele tinha Nada mais Nada menos Do que 8 milhões E meio Mais de 8 milhões E meio De inscritos No canal dele Então o Youtube Foi o que eu falei Na minha live De ontem Que o Youtube Não pega só as pequenas Ele pega os grandes Também Tá bom Pois é Kevin Game Oficial Wilson Pai Opa Não posso ficar Na live hoje Mas vim dar Uma notícia Na minha live Apareceu um cara Com 150 mil Isso significa Que o Youtube Se recomendando Tá ali Recomendando Provavelmente Ele tá distribuindo E o cara O cara viu Clicou E entrou É normal É isso aí Parabéns O Youtube Recomenda Quem trabalha Certo? É isso Quem faz Um bom CEO É Deixa eu ver aqui Os Bernardo KKKK Tá bom Valeu Chat É isso aí Cara Que você tá participando Robert Ainda tá falando Com a AQ Massa Sara Botou os olhos É Deixa eu ver aqui Velocista Escarlate Ou Flash De Brasil Pois é Gente Então É Muita coisa Acontecendo De novidade Na plataforma E eu estarei subindo Um vídeo amanhã Mostrando a vocês Que outra coisa É essa matéria Esse vídeo Que eu vou postar amanhã Às 8 horas É exclusividade De Wilson Sampaio Nenhum outro canal Eu vi falando Sobre essa mudança Que vai ter no Youtube Eu tenho ela Guardada É 7 chaves Estarei falando Amanhã Às 8 horas Para vocês Tá bom Isso vai mudar Um pouco a cara Do canal de vocês Leo Dias Oi Oi Triste Por que Leo Dias Não fique triste Meu querido Aqui ninguém Se tristece A vida é difícil Para todos Mas um dia Chegaremos lá Porque ninguém Mais tá na rua Aqui também não Meu querido Aqui também não Eu acho que isso É no mundo inteiro No Brasil inteiro Tá acontecendo isso Mas com fé em Deus Se todos Se todos estivessem vacinados Isso não estaria acontecendo Mas mesmo vacinado Eu estou me protegendo Eu tô de máscara Deixa eu explicar Não é por causa da pandemia Que eu tô de minha casa Eu fiz uma cirurgia na boca E o meu Dentista Não sei se é assim que chama Ele recomendou Que eu não Ao falar demais Não Não desprotegesse A boca Então eu falo De máscara por isso Que eu tô Eu fiz uma cirurgia Em breve estarei tirando Em definitivo A máscara Do meu rosto Tá bom E tem gente A gente tá dizendo Que tá virando moda Porque eu já vi Gente fazendo Participando de live Usando máscara também A profeiteira Que pinta do Sampaio Tô triste Também Fiz uma estreia De dez minutos Agora farei Com mais tempo Pois é Estreia Gente É de quinze E pra cima Não façam com menos Que não resolve Nada O ideal É de quinze minutos Pra cima Pra cima Ó Tá bom Léo Dias Opa Zé Manuel Tá falando Tá falando com vocês Zé Não esqueça Certo Que se você tiver Alguma dificuldade lá Entra em contato comigo Que a gente vai dar um jeito Naquilo E tem que ser rápido Tá bom Cantinho da Chile Minha linda Seja bem vinda Cantinho da Chile Amigos do Cheque Boa noite É isso aí Certo Hoje a gente tem Essa live Que eu encerrarei Às dezoito horas Mas Às vinte Entre vinte e vinte e trinta Estarei de volta Sem tecnologia Tá bom Enquanto tem essa tecnologia Aproveito pra falar Da minha amiga Edeilda Pereira Silva Adeu Silva Gente Quem puder ajudar Com um real Um real e cinquenta Gente um real O que é um real gente O que é um real Pra gente não é nada Mas pra quem precisa É muito Pode ter certeza disso A Adeu precisa gente De De fraldas Ela também precisa De Produtos de limpeza De higiene pessoal Precisa de lençóis Então essas coisas todas Quanto mais a gente puder ajudar Essa campanha Eu já vou Eu não vou encerrar Tão cedo Eu acho que Enquanto eu for vivo Tiver canal Eu estarei falando Da minha amiga Del Silva Do canal Meu mundo Através de uma janela Tá bom Vamos lá Fazer essa corrente De solidariedade E ajudar Nossa amiga O pix dela Tá aí Certo Então Vamos lá Todo mundo ajudando Quem puder ajudar Quem não puder Compartilha O vídeo que eu tenho No meu canal Onde fala Da Adeu Silva Tá bom Deixa eu ver aqui Meu mundo Através de janela Tá ela aí Tá vendo Tô falando com Cantinho da Chile Roberto Dina Cantinho da Chile Boa noite Minha amiga Top Enquanto isso Enquanto seu lobo Não vem Eu farei o seguinte Gêmanoel me convidou Para entrar no grupo Amigos Fui então interagindo E assim ganhei mais inscritos Roberto Dina Meu amigo Meu irmão Camarado Opa Aqui ó Meu mundo Através de janela Realmente amigo Qualquer valor Será bem-vindo É o que eu tô dizendo Qualquer valor O que um real Talvez não significa Nada pra gente Pra quem precisa Significa Muito Então um real Um real e cinquenta Do reais Do reais e cinquenta O que vocês puderem doar Aqui tá o Pix dela Aqui também tá a conta Poupança dela Qualquer valor Que vocês possam Doar Pra nossa querida amiga Del Silva Do canal Meu mundo Através de janela Será muito De bom grado Tá bom É Deixa eu ver A trouxeteira Que pinta Cantinho da tinta Falou Mas é um abraço Do dia Zé Manuel Cantor Me convidou E aqui estou E o Sampaio Você é o cara Rosângelo Aparecido Carvalho Eu volto Às vinte Para participar Bom interagir Estou aprendendo Com você Muito obrigado Meu querido Aqui é assim Cara O que eu aprendo O que eu vejo Na plataforma Nas diretrizes O que eu vejo Sabe No Na ajuda Do youtube Que eu vejo Os grandes youtubers Que falam Do assunto Falam Eu analiso Pesquiso E aí eu largo Aqui pra vocês Então não estou Falando nada À toa E às vezes Até coisas Que aconteceu Comigo Eu falo Pra vocês Tá bom É Meire Crochê Boa noite Boa noite A todos Da gente Muito obrigado Pela sua presença Meire Crochê Que daqui a pouco Eu estou encerrando Mas logo Mais às oito Entre oito E oito e quinze Oito e meia Por aí Eu estou abrindo Outra live Sem muita tecnologia Apenas com o celular Eu e vocês A gente batendo Um bom papo E se de repente Acontecer alguma novidade Como aconteceu ontem Que eu larguei Uma notícia E depois veio Uma outra notícia Desagradável Na qual eu vou pedir Agora eu vou tornar Repetir pra vocês Que eu peço Encarecidamente Que todos Quem puder Quem tiver fé Ore pela nossa Querida amiguinha Ana Alice Do canal Vlog Da Alice Ela tem câncer Ela está hospitalizada Está fazendo Quimioterapia Mas está bem Dabilitada E nós estamos Orando Fazendo a corrente De oração Para a recuperação Da nossa Ana Alice No passado A gente ajudou ela A chegar aos mil inscritos Conseguimos isso aí E infelizmente Ela está hoje Hospitalizada E precisando Da nossa oração Tá bom? Creuza Crochê Que que é isso? Que que é isso? O Júnior RB Meire Crochê Boa tarde Que que é isso? Que que é isso? Olha a Meire Vai pegar Vou fazer disso Um modo E eu vou dizer Que os méritos É da nossa Querida amiga Creuza Crochê E artesana Que que é isso? Que que é isso? É Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Carro Cramer Canal da Lucinha Boa tarde Isso aí rapaz Meu mundo Através Roberto D Da gratidão Sempre Meu querido E eu estarei Encerrando já já Essa live E com uma coisa diferente Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui É aqui É essa aqui É essa aqui Deixa eu ver se vai abrir É É essa aí É essa aí Essa aqui Que eu quero Aí pronto Agora vou dar um pause aqui Aí pausou Pausei Pronto Tá minuto? Tá minuto? Não Tá grande É isso aí que eu quero Bom É Crê do crochê Muito obrigado É Mas é Boa sacada Esse negócio Que que é isso? Como Ó Você tem o que que é isso? Eu tenho É Aquele negócio de Um beijo Um cheiro Um suspiro dobrado Uma moça Enfim O Movesidade Que tá meio afastado aí Mas Sempre tá aqui Sem que ele pode Ele dá uma entrada Ele fala Um beijo de luz Beijo de luz Então São coisas que a gente fala aqui Que vai ficar marcado eternamente Nas nossas luzes E o que que é isso? É da nossa querida amiga Creuza Crochê e Artesanato Tá bom? É Mas eu vou falar Vou divulgar isso É legal O que que é isso? O que que é isso? Que isso de pessoa É Bom gente É Deixa eu ver aqui Hoje ainda Às oito horas Entre oito e oito e meia Eu estarei de volta Com uma live Sem muita tecnologia Boa tarde Wilson É Júnior RB Meu querido Meu grande amigo Júnior Júnior gente Quem não conhece Júnior Vai lá abraçar Que ele faz umas homenagens Maravilhosas E Ele ó É meu É É meu amigo Ó Tem uma cara É um dos mais antigos Amigos que eu tenho aqui É mais antigo Até do que o próprio Zé Manuel cantor É É Eu acho que ele é mais antigo Do que Cantinho da Shirley É Sim Eu acho que é Roberto Dida Deixa eu ver quem é mais É Ele é um dos mais antigos Que tem aqui Hoje na live Que veio aqui na live É um dos mais antigos É Inclusive que É o seguinte É Foi até minha Minha esposa Cátia Ela perguntou Ô Wilson Cadê Aquele pessoal Que vinha na sua live Das antigas É Ó Gerson Cardia Ele tá proibido De vir de minha live Porque a mulher disse Que ele tava dando mais atenção A mim do que a ela Aí Ele Deu Essa cacetada Aí deu uma sumida Mas depois Às vezes quando ele aparece Quem é mais A Marilene Dias Trabalhando muito Pra conseguir botar O pão do dia a dia Em casa Você vê que ela não tá indo Nem na live Dos outros amigos É Quem é mais Que quer O Canal da Lucinha Tá aí Canal da Lucinha É das antigas também Não é Canal da Lucinha Se você ainda tiver aí Tem mais gente Tem muito mais gente É A Didi Leal Trabalhando Mas É isso A gente vai Crescendo Os amigos vão mudando A família vai aumentando E por aí vai Eu vou agora A gente começar A encerrar E antes de encerrar Eu vou mostrar pra vocês Mais uma música Do nosso querido amigo Roberto Diva Tenho muita gratidão Sem palavras pra falar Meus amigos do Youtube A todos quero abraçar Tenho muita gratidão Sem palavras pra falar Meus amigos do Youtube A todos quero abraçar Tenho muita gratidão Sem palavras pra falar Meus amigos do Youtube A todos quero abraçar Meu amigo Wilson Sampaio Também uma adversidade Tenho consideração Digo com sinceridade Canal da Rope De Rplay De Didi Leal Minha amizade Luan Tupacantinho Da X Gosto mesmo De verdade Tenho muita gratidão Sem palavras pra falar Esse é Roberto Dida Gente Meu amigo Roberto Dida Gente Quem não conhece O Roberto Dida Vai lá Abraça o cantinho dele Que ele merece Tá bom? É um grande amigo Um amigo fiel Um amigo de muitas horas De muito tempo De muita Muito carinho Viu? É Então eu vou ficando Por aqui Eu sou de Roberto Dida Que eu tô ainda ouvindo aqui Não sei se vocês estão E eu vou me despedindo Como sempre Me despeço Com um beijo Um cheiro Um suspiro dobrado Um amor sem fim Até as oito Fui!